As sessões do Cine Vila Rica que haviam encerrado no dia 11 de outubro estão de volta a partir deste sábado. Confira a programação. As sessões começam a partir deste sábado dia 21, às 4 horas da tarde, com o filme Meu Malvado Favorito 3. Às 6 horas da tarde é a vez do filme O Bom Gigante Amigo. E encerrando as sessões deste sábado, às 8 horas da noite, Animais Fantásticos e Onde Habitam, classificação 12 ano. No domingo as sessões começam a partir das 4 horas da tarde com o filme Lego Scooby-Doo Hollywood Assombrada. Às 6 horas da noite, Meu Malvado Favorito 3. E às 8 horas da noite, Warcraft, o primeiro encontro de dois mundos, classificações 12 ano. E na segunda-feira, a partir das 6 horas da noite, Alma, Palavra, Alma. E às 8 horas da noite, Realidade Visceral Sem Pena.